O que é a embalagem de seu fermento em pó químico? Ao renovar a embalagem de seu fermento em pó químico, a Dr. Otiker inovou visivelmente no design. O pote Licoidal do produto remete ao formato dos bolos típicos da Alemanha e se destaca no ponto de venda. O projeto foi concebido inicialmente para o pote de 100 gramas, depois foi expandido para a versão de 200 gramas. No processo de transformação, devido ao formato do pote, o desafio foi manter uniformidade na espessura das paredes, pois há pontos de grande estiramento e os ciclos são agressivos. Para não haver deformações na embalagem no processo de extração do molde, a ferramenta foi desenvolvida com fechamento irregular. Ao mesmo tempo, foi mantido um painel uniforme para aplicação de um rótulo autoadesivo elíptico. Segundo a Dr. Otiker, a nova embalagem contribuiu para fortalecer a marca nos pontos de venda. E aí